...do suspeito que foi preso e liberado mais de 20 vezes em Varginha, ele voltou a agir em Carmo da Cachoeira. É uma vergonha. Esse, Sander, esse cara aí é aquele que eu fui conversar com ele lá na delegacia, que nós fomos lá, não é isso, Sander? Ele falou, o que é isso? Sai pra lá, sai pra lá. E outra coisa, esse cara, olha, suspeito, foi preso e liberado mais de 20 vezes em Varginha. Só num dia ele foi liberado duas vezes. Se ele foi liberado duas vezes, ele foi preso duas vezes. É? É demais. E ele voltou a agir. De quem é a culpa? Eu só vou falar, eu não vou dar nome aos bois. Você em casa, você no Facebook, você no canal do YouTube, vai escrever de quem é a culpa desse cara estar nas ruas. Põe no ar. Repare esse homem que aparece andando e carregando um tanquinho nas costas no meio da rua em Carmo da Cachoeira. Segundo moradores, o suspeito invadiu uma casa e furtou esse tanquinho. Neste outro vídeo, segundo a vítima, o homem aproveitou que o carro estacionado em frente a uma mercearia estava aberto e teria furtado pertences da mulher. Repare que o suspeito anda tranquilo na rua quando passa pelo veículo, decide agir. Veja que ele vasculha o carro sem se preocupar. Os vídeos foram compartilhados por moradores de Carmo da Cachoeira. Segundo a polícia, esse é o suspeito que já foi preso e solto mais de 20 vezes na região. O homem foi identificado pelas imagens. No ano passado, a TV Alterosa mostrou a novela para prender esse homem que foi flagrado pulando muros na região central de Carmo da Cachoeira. De acordo com a polícia, o suspeito deu trabalho após furtos e estaria sob efeito de substâncias químicas. De acordo com a PM, ele é o mesmo suspeito que também deu trabalho para a polícia em Varginha. A audácia dele é grande. Em casas invadidas, o homem chegou até a comer no local. A nossa equipe acompanhou a prisão dele no começo do ano passado com exclusividade em Varginha. Mas na época, ele não quis papo com a nossa equipe. Ele fica aqui sem senhor, não senhor, mas na hora que estava atacando as casas, principalmente casas com mulheres, aí não era dessa forma. Por que você estava fazendo isso? Meu irmão, dá licença, por favor, meu irmão. O suspeito é natural de Monsenhor Paulo, mas já soma registros de furto em várias cidades da região. Dá licença, senhor. Falou para mim, dá licença, dá licença, dá licença.